Uma moça da roça de guerra Bem grossa e feitiço no olhar Na gorda idade Vem outra cidade Para estudar Mora com a madrinha Que é minha vizinha De apartamento Tô apaixonado Por esse pecado Que é o momento Ela fala errado Com nomes trocados E sem importância É mais filho É mais pai É mais foi É mais sai Mas não tem importância Ela disse pra mim Responda meu benzinho Essa minha pergunta Se nessa espregança Eu pegar a pança Mas dois se ajudam Essa moça caipira Uma hora me pira Quando abre a boca Fala zóio e zumbido Pra mim tem sentido É um dizer de cabocla Essa convivência Já deu influência No meu português E já como pode Eu já falo Pra morte Eu gosto da linguagem Toda a caipiagem Dessa caboclinha Mesmo falando errado Eu não tô preocupado Ela é minha rainha Sobre a primorda dela Perdoa a fivela Mas vou responder Se vier um filho Já tem um cantinho Pra juros de ver